Você adora pantalonas, mas não faz a menor ideia de qual sapato usar junto com ela? Então, vem com a maga! O escarpão, sem dúvidas, é o primeiro sapato que eu preciso trazer aqui. Afinal de contas, ele é aquele show de elegância. No nosso primeiro look, nós temos um look ideal pra você utilizar em dias mais quentes. Afinal de contas, ele é lotado de tendências do verão 2024. Como é o caso da blusa rendada com uma suave transparência que vai aparecer muito e também das listras que estão presentes ali na clutch. Esse é um look todo branco e fica aí uma excelente ideia de look pra você passar o fim de ano e também pra você usar durante todo o verão. Afinal de contas, os looks monocromáticos em branco vão estar super em alta. A pantalona aqui é uma pantalona belíssima e branca. E o sapato também é branco, favorecendo a silhueta, emagrecendo e deixando as pernas mais longas. Uma excelente ideia de look. No look do meio, nós temos aquele look perfeito pro ambiente de trabalho, principalmente quem trabalha em empresa. Um look bem cara de rica, bem cara de herdeira, até porque ele tem vários elementos da tendência preppy, como é o caso do xadrez que a gente pode ver ali no blazer cropped. É um xadrez azul e branco. A gola é uma gola alta que também traz aquele toque de elegância. Temos, é claro, a pantalona, que aqui ficou maravilhosa. E aqui o sapato também é branco, justamente pra alongar essas pernas e marcar a cintura. Dessa forma, a gente consegue um look super equilibrado e que vai favorecer principalmente as mulheres low size e também as mulheres baixinhas. O nosso terceiro look vem mais criativo, com a tendência do poá, que vem muito forte agora pro verão 2024, e também a presença do laranja. Vocês já sabem que o damasco vai vir com bastante força, e aqui o laranja vem um pouco mais forte, mas ainda assim dentro dessa tendência. Meninas, aqui a intenção não é exatamente alongar, mas sim ter aquele ponto, aquele toque que chama a atenção. Afinal de contas, o escarpão aqui vem em contraste com a calça, porém combinando muito bem com o poá. Se o seu estilo é criativo, você deve investir em looks como esse. Se você prefere uma coisa mais casual, confortável, você deve investir no tênis pra usar junto com a sua pantalona. No nosso primeiro look, a gente tem aquele look urbano, casual, temos uma camiseta gráfica com um desenho colorido, a calça é uma calça de alfaiataria, e o tênis é um tênis mais despojado, jovial, preto e branco. Um look que eu acho excelente pra quem tá, por exemplo, fazendo um estágio, e precisa de algo confortável o suficiente pra tá usando ali na faculdade, mas também mais arrumadinho pra poder ir trabalhar. É um look que eu super recomendo, e também tem muito essa cara jovem, tem muito essa coisa moderna. Então, se você é uma mulher que gosta desse estilo mais moderno, fica uma excelente ideia. No meio, a gente já vem com um look mais cara de verão, afinal de contas, temos aqui a cor damasco, que é a cor de 2024, e temos uma bolsa combinando perfeitamente bem com a calça, com a pantalona, que dessa vez vem em linho. Um material fresco, que vai estar muito na moda agora no verão, e que é excelente para as mulheres que sentem muito calor, para as mulheres que possam estar passando pela menopausa, eu super recomendo. Se você é aquela pessoa mais calorenta, investe no linho, você não vai se arrepender. E aqui combinou muito bem com o tênis branco, que é aquele tênis branco tradicional, que vocês já sabem que eu sempre recomendo, afinal de contas, ele combina com tudo. Inclusive, por isso, no nosso terceiro look, nós temos a combinação perfeita desse tênis branco, com uma pantalona de alfaiataria, em um look mais cara de escritório. Um look que tem muito da tendência office core, que traz esses elementos, que a gente costuma ver como blazer alfaiataria, porém, em uma pegada um pouquinho mais casual. E aqui a gente tem uma combinação perfeita. Blazer preto, camiseta preta, calça de alfaiataria branca off-white, o tênis branco e a bolsa e o cinto, combinam perfeitamente bem, já que eles vêm com preto e dourado. E como vocês já sabem, eu sempre recomendo essa combinação, quando você quer dar aquele toquezinho, aquele borogodó a mais de elegância. Porque é uma combinação que traz muito luxo. Tá querendo alguma coisa assim, bem luxuosa? Combina os seus acessórios em preto e dourado. Não tem erro. E nada combina mais com o verão elegante, confortável e fresquinho, que combinar a sua pantalona com uma rasteirinha. No nosso primeiro look, a gente vem com um look elegante, elegante, que pode ser usado em diferentes ocasiões, inclusive em festas. Temos uma blusa com um decote, que combina muito bem com a fenda da calça. Isso porque as fendas vão estar super em alta, tanto em saias, vestidos, calças, inclusive até no cantinho das blusas, vocês vão ver fendas. Vão estar muito em foco agora em 2024. E aqui, essa calça, essa pantalona, está maravilhosa e super fresca, combinando com a rasteirinha que aparece metalizada, combinando com a bolsa. Bolsas e sapatos metalizados são uma tendência muito forte agora para o próximo ano. Não só prateado e dourado, mas também os metalizados coloridos. E vale a pena você investir se você adora um prato dourado, metalizado, porque vai aparecer bastante e traz aquele toque mais rico, mais glamuroso para as nossas composições. Adorei esse look e super recomendo se o seu estilo é um estilo mais elegante, porque está fresco, confortável e maravilhoso. No look do meio, nós já temos uma pantalona azul marinho, combinando perfeitamente com o alaranjado da parte de cima. Aqui eu gostaria de trazer o detalhe da renda da lingerie aparecendo. Essa é uma tendência que vem forte do verão europeu e vocês vão começar a ver aqui daqui a pouco. É uma rendinha, é um detalhe, se você não gosta, não precisa usar, mas se o seu estilo é o estilo sensual, vale a pena você investir. Lembrando que tem que ser algo delicado, suave, só no detalhezinho, como é o caso dessa composição. Aqui nós temos uma rasteirinha preta, delicada, fininha, combinando muito bem com esse elemento da lingerie e também com o elemento da bolsa preta. É um look mais casual, mais despojado, fresco e que você pode usar com bastante conforto no seu dia a dia, principalmente no verão e nos dias mais quentes. No nosso terceiro look, nós já temos aquele conjuntinho que eu sou super a favor. Afinal de contas, meninas, nada é melhor do que você olhar o conjunto e você não precisa nem pensar. Pegou uma peça de cima, pegou a peça de baixo e pronto, tá pronta. Não precisa se esforçar. E aqui esse conjunto vem em rosa, bebendo da tendência barbicore. Afinal de contas, nós tivemos o filme da Barbie e o rosa acabou se tornando uma das cores mais tendências para 2023 e 2024. Se você gosta de rosa, pode copiar sem medo. E olha que interessante, a combinação com uma rasteirinha que vem num tom de cobre, não chega a ser um rosê, pra mim parece ser mais um acobreado, que ficou muito bem harmonizado com o óculos e com o cabelo dela. formando aquele look que, apesar de ser colorido, forte e dinâmico, é também um look super harmônico. E é claro que eu não posso deixar de falar das sapatilhas. Afinal de contas, elas vão estar super em alta e combinam perfeitamente bem com as pantalonas. No nosso primeiro look, nós temos uma sapatilha com o bico mais achatado, mais aquadradado, que tem tudo a ver com a tendência balé core. Uma tendência que pega elementos do balé e traz para o dia a dia. E essa sapatilha imita uma sapatilha de ponta. Por isso, ela está combinando perfeitamente bem com a pantalona, que aqui aparece com o acetinado, que lembra muito aquelas saias de ensaio do balé, saias de cetim. uma graça, um look que tem ali o toque de elegância, mas que também traz bastante informação de moda. Se você gosta de sapatilhas um pouquinho diferentes, tenta usar essa daqui. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar. No look do meio, a gente já tem bastante cor, bastante elemento criativo e dessa vez, uma sapatilha de oncinha, que combinou muito bem com esse look, porque a oncinha está combinando com o cabelo, está combinando com o cinto e também é uma tendência muito forte para o próximo ano. Então, vale a pena você investir em uma sapatilha de oncinha se você quer dar aquele toquezinho criativo no seu look. Aqui, vocês podem reparar que o truque é deixar só a pontinha do sapato à mostra e nesse caso aqui, a oncinha fica discreta, fica delicada e fica uma excelente escolha. Tanto para você combinar com uma calça como essa, laranja, damasco, uma calça que aparece mais, quanto seria para você combinar com uma calça mais discreta, como o caso da pantalona preta. Iria funcionar muito bem. No nosso terceiro look, temos aquele look delicado, feminino, romântico. Eu pessoalmente fico apaixonada, vocês já sabem. E aqui a gente tem a sapatilha de bico fino. E essa é uma sapatilha que associada à pantalona vai te alongar, vai te emagrecer, vai fazer as suas pernas parecerem mais longas. E justamente por isso, ela é uma excelente escolha. É aquele sapato que eu recomendo para todas as mulheres, porque ele também traz esse ar mais feminino e mais delicado. e repara aqui como combina perfeitamente bem com a calça. Esse também é um truque excelente para alongar as suas pernas. Meninas, estou apaixonada nesse look. Vou copiar e recomendo que você copie também. E o seu comentário é muito importante, então me conta qual sapato é o seu sapato preferido para usar com pantalona. Aproveita e coloca as palavrinhas mágicas do dia, que são pantalona e sapatos. Conto com o seu comentário e vamos continuar. É claro que eu não poderia deixar de falar das sandálias de tiras finas. Afinal de contas, é um sapato feminino e que eu sempre indico. Não precisa ser uma sandália com salto super alto, mas é claro que um saltinho aqui vai fazer diferença. No nosso primeiro look, a gente tem aquele look mais urbano, mais casual, confortável, e aqui a jaqueta de couro aparece para trazer aquele toque mais rock'n'roll. Meninas, esse aqui é um look que eu super indico para quem é do estilo dramático e urbano. Afinal de contas, temos camiseta de banda, temos jaqueta de couro, bolsa de couro e aqui, caso a ideia fosse trazer ainda mais peso para esse look, poderia só trocar a pantalona branca por uma pantalona preta. e isso deixaria esse look ainda mais com esse toque dramático. Diferente do look do lado, onde nós temos a tendência das listras verticais, que não precisam ser listras preto e branco, aqui elas aparecem em um tom amarronzado e preto, combinando muito bem com a regata de gola alta, uma regata que está super em alta. Eu sempre recomendo para vocês que se vocês forem comprar essas peças basiquinhas, fiquem atentas ao que já está dentro das tendências e essa daqui é uma peça básica que está aparecendo muito e combinou muito bem, ficou muito fresco, muito cara de verão, porém, com aquele toque elegante, afinal de contas, gola alta sempre remete a essa elegância. então, se você está procurando um look que tenha cara de verão mas que tenha essa coisa assim cara de rica bem elegante, esse daqui é um que eu super recomendo e nos pés a sandália de tiras finas delicada, bem meiguinha e nude vai fazer as suas pernas parecerem mais longas principalmente se você investir em uma pantalona que tenha fenda como essa daqui aí com certeza vai te alongar. O mule funciona muito parecido com a sapatilha de bico fino e com o escarpão a ideia aqui é ter esse bico mais afinalado que vai te alongar no primeiro look nós temos uma calça marrom amarronzada com a combinação com o mule bege ficou uma gracinha eu só colocaria a blusa pra dentro da calça justamente pra poder alongar mais as pernas mas o mule vai sim contribuir para esse efeito no segundo look nós já temos um look todo preto onde o destaque fica para o mule de zebrinha uma tendência que vem muito forte meninas a zebra vai aparecer em diversos looks seja na roupa seja nos acessórios e aqui o mule de zebras vai dar um charme a mais vai ser aquele ponto criativo no look se você tem medo de ousar muito nas roupas você pode ousar nos acessórios e aqui esse sapato faz toda a diferença se você está procurando um sapato para botar no pé e sair e quer que tenha esse efeito de alongar as suas pernas quando você estiver com uma pantalona você pode investir sem dúvida nenhuma em um mule outra opção muito interessante para usar com a pantalona são as botas e os cuturnos no nosso primeiro look nós temos aquele look all black aquele look todo preto monocromático muito elegante e ideal para os dias mais frios já que nós temos manga comprida e gola alta meninas a bota funciona muito bem com a pantalona porque a pantalona é mais soltinha então a bota vai ficar parecendo um outro sapato fechado fica excelente mesmo que essa bota seja uma bota mais alta mas você também pode usar com uma bota mais curtinha afinal de contas não vai aparecer ali nada da sua perna a não ser que tenha fenda como é o caso do segundo look onde a gente tem um look mais urbano mais dramático e com essa pitadinha criativa afinal de contas aqui o coturno vem em branco justamente para contrastar com essa pantalona a ideia que realmente é causar esse contraste entre o frescor das roupas e o peso do coturno no nosso terceiro look nós já temos bota branca em um look mais elegante meninas bota branca funciona igual tênis branco vai funcionar com praticamente tudo e nesse caso aqui o look vem fresco vem cara de verão mas vem com um peso da elegância e um toque de criatividade que fica por conta da bolsa no nosso quarto look a gente já tem uma bota mais tradicional aquela bota marrom caramelo e aqui vem muito bonito afinal de contas o caramelo super combina com verde e aqui nós temos verde bege e caramelo em um look que fica simplesmente perfeito para o outono inverno 2024 até porque essas são cores que sempre estão presentes se você já quer investir numa peça para usar ao longo do ano investe sim em peças como essa bota caramelo e a pantalona você pode usar e abusar nesses tons de verde outra opção super feminina e que vai aparecer muito agora no verão 2024 são as anabelas e meninas anabela vem com muita força até porque a tendência da palha da ráfia está com tudo e a anabela geralmente tem esses elementos principalmente ali no salto então é claro que ela iria bombar mas independente de ter ou não palha ou ráfia a anabela está em alta no nosso primeiro look temos novamente as listras listras coloridas bem caras de verão e repara como ficou maravilhoso com a anabela a gente não consegue ver tanto a anabela afinal de contas ela deixa meio que só os dedinhos ali à mostra mas fica excelente para as mulheres que querem comporto e também querem aparentar ali um pouco mais altas no look do meio uma pantalona rosa maravilhosa com laço topzinho uma coisa mais ousada mais para quem é do estilo sensual e a anabela está quase escondida ali mas a gente consegue ver um pouquinho dela combinou muito bem com a cor da calça e também com o top e essa coisa mais de verão afinal de contas o ambiente é um ambiente bem de verão no terceiro look a gente já tem um look fluido fresco reparem como essa pantalona ela é bem molinha bem fluida quase como uma malha o que molda o corpo e deixa ele com mais curvas mais feminino a anabela que também combinou muito bem com as cores e é claro cores clarinhas delicadas que trazem mais feminilidade para esse look se engana quem acha que não dá para combinar a pantalona com o chinelo afinal de contas eu já mostrei para vocês a rasteirinha e com o chinelo também dá meninas aqui o truque é deixar essa pantalona certinha e você não precisa cortar essa pantalona não tá meninas vocês podem levar para uma costureira e pedir para ela fazer a bainha vai com o chinelo ou com a rasteirinha porque aí vai ficar certinho ali um dedo do chão que é a medida perfeita para a sua pantalona você não precisa cortar a bainha afinal de contas se você quiser usar depois com um salto você também vai ter essa opção então fica aí uma dica para você usar com chinelo também primeiro look muito elegante o chinelo vocês podem reparar que é um chinelinho preto discreto justamente para combinar ali com a regata que é uma regata que eu comentei com vocês que vai estar em alta ela vem fechada no pescoço vem mais larga nos ombros muito bonito pesou nos acessórios deixou os acessórios ali mostrando toda a elegância toda a riqueza e fica aí uma ideia já que você está usando um chinelo coloque acessórios pese mais nesses outros elementos numa bolsa imagina uma bolsa de palha aqui que tenha um detalhe de couro preto como ficaria maravilhosa elegantérrima super recomendo do lado nós temos novamente a pantalona fluida delicada dessa vez o chinelo vem combinando com o acessório vem combinando com o colar dando aquele ponto de cor que aqui vem nesse alaranjado perfeito para 2024 afinal de contas é o alaranjado da Masco e as peças as roupas tanto a blusa quanto a pantalona vem no azul que é um azul mais delicado então fica aí uma excelente combinação laranja com azul que eu já mostrei hoje uma combinação perfeita para você usar no verão as sandálias do tipo papete também funcionam junto das pantalonas trazendo o ar mais jovial e criativo no nosso primeiro look a gente tem esse tipo de sandália associada com uma pantalona num estilo mais hip-chique afinal de contas a gente tem ali por exemplo as franjas trazendo essa coisa borrô e eu acho que utilizar esse tipo de sandália com esse efeito mais borrô combina super bem reparem que no nosso segundo look a gente também tem essa carinha hip-chique afinal de contas nós temos uma blusinha ali mais xadrezinho vixi um detalhe ali da bolsa que é florido que faz essa referência ao borrô e temos a combinação da papete com uma calça jeans que é uma combinação excelente porque o jeans é um pouco mais pesado e também é casual o jeans funciona com praticamente tudo então ele funciona também muito bem com as papetes no nosso terceiro look esse jeans vem também com o elemento da tenda com o elemento do desfiado ou seja é um jeans que tem muito das tendências de 2024 e aqui a papete vem mais pesada justamente pra trazer muito do estilo casual e trazer também muito do elemento jovem despojado se você é uma mulher que gosta desse estilo vale a pena copiar a plataforma também funciona bem com a pantalona lembrando que o truque é usar a pantalona no ponto certo então você vai ter que fazer a bainha de acordo com o sapato que você vai usar no primeiro look fresco bem casual bem dia a dia e bem confortável afinal de contas a plataforma é muito confortável eu adorei a cor dessa pantalona é um tom de marrom levemente acinzentado e frio adorei e aqui a blusa de alcinha vem pra trazer essa casualidade fica uma combinação excelente a plataforma que traz peso para esse look deixa esse look mais urbano mas caso fosse a intenção deixar esse look um pouco mais leve poderia apenas trocar a cor da plataforma e deixar aqui uma plataforma branca ou então de um tom parecido com o tom da pantalona no meio nós temos uma plataforma branca combinada com a pantalona preta e o destaque aqui fica pra bolsa vermelha que é uma tendência muito forte pro outono inverno 2024 a gente vai ter muito desses elementos desses toquezinhos essas pitadinhas de cor com o vermelho então se você gosta de bolsas e gosta de tendências de bolsas já vai investindo numa como essa novamente aqui a plataforma vem pra trazer com o porto e aqui como vocês podem ver ela está certinha perfeita no pé porque a ideia da pantalona é essa é deixar tudo ali certinho e com isso alongar as pernas se você quiser mais dessa ideia de alongar as pernas é só usar uma plataforma como a do terceiro look preta combinando com a pantalona preta e o detalhe é que tanto na plataforma quanto na blusa nós temos o elemento do poá trazendo esse toque mais criativo que eu simplesmente adoro é um look bem fresco bem cara de verão mas com muitos elementos na cor preta afinal de contas é uma cor que vai bombar muito no verão 2024 e o poá também vai bombar então é aquele look perfeitinho pra quem gosta de moda e é claro que além das sandálias de tiras finas a pantalona também funciona com aquelas sandálias sejam sem salto ou com salto que tem a tira um pouquinho mais grossa no nosso primeiro look a gente tem pantalona bege combinando perfeitamente bem com os outros acessórios que também são nesse tom mais bege repara como ficou uma gracinha e alongou a silhueta bem cara de verão lembrando que o bege traz muito da tendência quite luxury ou de money então se você é uma mulher que gosta dessa coisa cara de rica vale a pena super investir em uma pantalona bege como essa no nosso segundo look maravilhoso super cara de verão blusa sem mangas bem confortável bem dia a dia combinando com o chapéu e a bolsa de palha simplesmente perfeitos a pantalona vem num tom rosado um rosê frio maravilhoso e a combinação da blusa com a sandália é aquele look que eu copio gente não vou mentir vou copiar esse look aqui com todas as forças porque ele está maravilhoso e os tons estão super harmônicos assim como no terceiro look onde a gente tem tons mais alaranjados uma blusa mais gráfica combinando com o tom alaranjado da pantalona e você pode reparar ali que a sandália de tiras aqui combina muito bem com o tom de pele dela e também com a blusa e um truque excelente é combinar o sapato com a blusa e falando em blusas você sabe quais são as melhores blusas para usar com saias quer descobrir então clica nesse vídeo que está aparecendo aí na sua tela te espero lá tchau